Olá, eu sou Marlui Miranda, eu sou cantora, compositora, a minha especialidade, a minha dedicação é música indígena e eu estou de passagem por Curitiba, que é uma cidade que eu gosto muito. O meu primeiro contato com o universo indígena foi a língua e eu fui aprendendo cantos, me envolvendo com os povos indígenas e essa relação foi ficando cada vez mais profunda e eu percebi que eu tenho dentro de mim uma parte da minha alma que é indígena. Enquanto eu tenho essa vida, eu vou atrás dessas canções, porque são um tesouro da nossa cultura, que estão dentro do nosso país, são nações que têm formas de se exprimir, maneiras de cantar, maneiras de dançar, pelas quais eu lutei e continuo lutando para que elas sobrevivam.